Atenção, torcedor demora pra autorizar na cobrança um árbitro, mas agora vai 15 minutos e meio no primeiro tempo, levantamento fechado, desvio pro gol, vai gol, vai gol, vai gol GOOOOOOOL O da juventude 16, 15 e meio no primeiro tempo Estufarrede do Colosso da Lagom, Altinho na cobrança de falta Houve um leve desvio, me parece do Sidmar, mas a intenção foi toda do Altinho Bola no canto direito, está aberto o placar aqui no estádio Colosso da Lagom e é gol do juventude Delira, papada, líder, cada vez mais líder, hashtag siga o líder É gol de Altinho, Ipiranga 0, juventude 1, Altinho número 6, 15 minutos e meio